Em uma simulação? Hum, não sei. Esse é um assunto especulativo e, portanto, são teorias que podem ser lunáticas, entretanto, são bem cabíveis no mundo da ficção e também no mundo real, já que simulações existem como teoria desde o tempo de Platão. Bom, a minha teoria é uma mescla de muita coisa que eu consegui colher até hoje, de empirismo filosófico, histórico, científico e sábio de minhas próprias caminhadas. Bom, então eu vou dar um resumo simplificado de como eu imagino que seja essa simulação. Suponhamos que existam, no máximo, 20 gerações, que cada geração dure 100 anos, ou seja, 2 mil anos, chega no fim dessas 20 gerações, há um apocalipse, um Armagedon, Armagedon, um Armagedon, há um fim dos tempos, há a extinção completa de tudo dentro dessa simulação. Então, tudo que existiu antes dessas 20 gerações é tudo história contada, passada, através de estruturas, livros, fósseis, mas tudo que já foi inserido no sistema holográfico, holográfico, computacional, que é simulado para as novas gerações que virão novamente. Então, são gerações contínuas que sempre existirão, feitas por algo exterior, ou seres de mundo exterior do espaço-tempo, que estão desconectados do espaço-tempo, estruturas que são praticamente celestiais, estruturas que não estão conectadas ao nosso mundo, criaram todas essas simulações. Então, resumindo, nós vivemos nessa simulação teórica, que acabo de teorizar, juntando pequenos conceitos, os mesclando e tornando-o acessível para o conhecimento e compreensão. Então, se não deu para entender, eu vou resumir mais uma vez. Existiram e vão existir 20 gerações. Antes dessas gerações, existia um modelo criado com história, ciência, estrutura, biologia, tudo ligado à construção desse espaço-tempo. E logo após isso, após essa construção, que também é narrada no Gênesis 1, mas isso está totalmente desconectado de ciência e de história e de religião. Isso é uma coisa... todos esses três itens que eu falei estão conectados à simulação. Ciência, religião e história estão conectados à simulação. Estão todos inseridos na simulação. Ou seja, antes das 20 gerações existirem, então foi tudo deixado pronto para as primeiras gerações surgirem e forem coletando todas as informações para construírem a história. Então a história vai se moldando naturalmente conforme o avançar desses seres que se moverão em blocos, criando sociedades e, propriamente, a cultura ou as culturas que serão difundidas e até mesmo segregadas. Portanto, no fim das 20 gerações, como eu falei, haverá o Almagedon, o Apocalipse, o fim dos tempos, o Big Crunch, que nem diz os cientistas ou o teorizador do Big Bang, o padre católico científico, que teorizou o Big Bang e também teorizou o fim do Big Bang, que seria o Big Crunch, onde a gravidade esmagaria novamente todo o universo, um colapso total, graças à força esmagadora da gravidade. Obviamente que ela está reduzindo o espaço-tempo, mas, segundo o Stephen Hawking... Ai, agora eu não me lembro no livro que ele falou, mas se eu não me engano ele falou que o universo está se expandindo. Ainda ele continua se expandindo, é isso que ele falou. No livro Uma Breve História do Tempo, ele fala que o universo continua se expandindo decorrente da cor das estrelas que ele observou, que estão cada vez mais vermelhas, mais distantes. Mas isso não significa que o espaço está indo com força maior de expansão do que a gravidade no começo do Big Bang conseguiu criar. Ou seja, não dá para saber se ela vai vencer a força da gravidade ou se ela um dia terminará, o universo terminará de crescer e a gravidade esmagará novamente tudo o que foi criado. Isso dentro de toda a simulação criada para a existência dos seres. Se existem outros seres além da gente, eu não sei. Eu acredito que possam existir muitas teorias a respeito dessa simulação, que é uma simulação real, nós somos reais, obviamente. É uma coisa sólida, reforço, que é uma simulação real. Não é nada fictício, não é nada, digamos assim, externo, que não esteja, ah, os movimentos não existem, tudo ilusão, como diz a caverna de Platão, mas não isso. Acredito que seja piamente que tudo seja real, entretanto são simulações criadas por coisas desligadas do espaço-tempo. Desligadas não, estão conectadas ao espaço-tempo, mas de fora do espaço-tempo. Então elas criaram tudo isso que é real, criando um início e um fim. Você vê isso muito em jogos avançados, todavia você observa que existe um fim, um início e um fim também nos jogos. Também, no tocante a isso, há teorias que as pessoas levantam hipóteses sobre formato da Terra, plano ou esférico ou cilíndrico, como diz a NASA, mas não dá para se saber exatamente o que é. Mas é engraçado que todos os jogos que eu acompanhei até hoje mostram que as simulações dos jogos permanecem limitadas no campo de limites territoriais e não são circundantes ou eternos, ou seja, circulares, não são. De maneira circular, pode até ser que sim, mas circular na vertical, não. O que é que resume-se disso? Vamos pegar o exemplo do GTA V. Tem outros jogos dessa mesma plataforma, mas GTA V é um caso clássico que se você se afastar do território de terra por mar e se você for a uma distância X, ele vai dizer para você voltar e retornar na Terra. Mas era muito fácil os programadores fazerem com que o limite de água fosse curto e você retornasse ao ponto de encontro onde você iniciou. Na mesma trajetória, na mesma coordenada. Não na mesma trajetória, mas na mesma coordenada. Se você está indo no sentido norte, uma hora você vai retornar novamente à Terra se ela seguir o modelo esférico, mas nos jogos eles mantêm o modelo esférico, o modelo plano. São todas as estruturas planas nos jogos. Tem um limite, tem um fim. Kalf Just tem um território gigantesco, mas tem fim também. Então eles poderiam fazer um retorno automático do ponto de saída seu para um ponto de entrada novamente fazendo uma circular na estrutura do jogo criado. Bom, foi meio extenso o vídeo, mas o interesse era mostrar sobre simulações e acredito eu que vão existir mais uma ou duas gerações. Estou brincando. Se o assunto já é especulativo, imagina isso que estou falando. Eu não sei. É apenas uma teoria interessante. Então, resumindo. Os pontos importantes levantados. A simulação pode existir dentro dessa teoria. Ela é, evidentemente, sólida, real. Não é nada fictício. Nós somos seres criados com racionalidade. Dependendo do que a pessoa consegue alcançar. A gente conhece muito ser humano limitadíssimo. E outros com ideias extremamente brilhantes. Mas vemos que nós estamos acima da cadeia alimentar de outros animais. Mas, conforme a biologia, estamos fora da cadeia alimentar. Portanto, além disso, nós pensamos muito mais do que eles. Nós temos o poder de consciência. Entretanto, essa consciência não consegue nos mostrar que nós vivemos numa simulação. Todavia, nós podemos imaginar que seja uma simulação, mas não conseguirá palpar realmente que seja isso uma simulação. É uma ideia desbravada. Uma ideia desbravadamente que não será aceita no mundo científico, pois carece de evidências, a não ser especulações filosóficas que existem desde o tempo de Platão. Mas, é um conceito interessante. Então, ou seja, isso está desconectado de muito assunto que eu abordei no canal. Então, tudo que existiu antes das gerações estava pré-montado para nós seguirmos alguns conhecimentos existentes para formarmos culturas diferenciadas. Agora, o que estava pronto e o que foi criado, eu já não sei. Porque, a princípio, são 20 gerações que eu calculo. Então, dá a entender que ou Jesus Cristo já existia ou não existia nessa época. Ou se ele fez parte da simulação já, como estrutura da simulação inicial. Ou ele se criou após a estrutura ter sido criada para os seres, seres humanos e todos os outros animais. E todos os outros, se é que existem, outros seres no universo. Esse universo aqui, não sei o tamanho. Segundo Chip Hawking, é um universo finito. É um universo infinito, entretanto, com bordas de confinamento. Eu não sou fã dele. Apenas observo vários estudos de muitos historiadores científicos e sejam quais forem os que apresentem trabalhos. Eu os leio e tiro uma dedução. Bom, 11 minutos e 42 mil segundos. Foi extenso. Eu posso ter esquecido alguma coisa. Acredito que alguma ideia vaga pode ter ficado no vídeo, mas posso responder nos comentários. Todavia, acreditem que eu acho que não é uma ideia totalmente lunática. Pode ter um fundo muito real por detrás disso. Acredito.